Live Mundial FM Meu querido, minha querida, pode ser O diagnóstico da sua vida nesse momento A pessoa vai e faz Faz, faz tudo que ela pode Ela faz barra de axis, ela faz Teta healing, ela faz a mesa radiônica Mesa quantiônica, mesa psicotrônica Ela faz de tudo, faz ebom E a vida não anda Aí você fala Mas eu já estou limpo, já estou limpa Por que minha vida não está andando O que Cagas d'água está acontecendo Vou explicar Que é algo que é incrível Existem três tipos de magia A magia central Ou seja, aquela que é feita aqui Aí o cara quer te ferrar, não quer que você realmente vá Para frente, ele não gostou Não foi com a sua cara, teve um lance lá na vida anterior Que também azedou e de repente ele foi Induzido por um mago negro A te colocar uma magia, conecta dos dois lados Enfim, aí ele pôs ali Essa magia é central É a magia daqui, desse momento Aí existe uma magia, por exemplo Que ela pode ser Lá de trás Essa magia lá de trás Se chama magia retroespelhada O que é retroespelhada? O mago negro sacana Bem sacana Ele vai lá atrás Ele acha essa magia no arquivo Que já foi, já acabou Já foi Já não existe Ela não funciona mais Ele faz ela funcionar de novo E manda para frente Ou seja, você vai sempre repetir um padrão de magia Só que essa magia pode não ter sido feita para você É aí que mora o grande lance Você fala, como assim? É, pode não ter sido feita para você Diretamente No sentido direto da sua frequência De você Não foi feita para você Foi feita, por exemplo Para sua mãe, para o seu pai Ou de repente para um irmão mais velho Aí você fala, mas vai pegar em mim? Vai, você está na linha Você está na linha ali Está na linha de combate, entendeu? Na linha ancestral O nome disso é magia ancestral E também tem um outro tipo de magia ancestral Que o seu ancestral possa ter feito para alguém E isso já lá atrás Aí ela pode também acarretar e sobrecarregar a sua vida A TKR faz isso Ela limpa tudo isso É impressionante É impressionante Os diagnósticos Os retornos que a gente tem Eu chamo de feedback Para ficar mais bonitinho Ou devolutiva Como seja É Das sensações que as pessoas têm Depois que elas fazem a mesa TKR quântica estelar A sensação de limpeza Como se elas tivessem tomado um banho Que nunca tomaram na vida Então assim É uma coisa incrível Se você tem curiosidade De entender um pouco mais 11-9-6907-1510 11-9-6907-1510 É o WhatsApp do espaço Terapias vibracionais Tá E aí tem a mesa de Órion A mesa de Órion que trata os registros O que ela faz? Registros akáshicos Biblioteca da vida Apometria Vida passada Aê! Falei mais fácil Vida passada Ela vai lá atrás E pega a sua vida passada Que está com um problema Relacionado à sua vida Aqui hoje Tá A mesa de Órion é o negócio Mais complexo de explicar Tá gente Porque ela tem Cada Cada parte de memória De registro Tem 33 arquivos Cada um tem 33 Só pra você ter uma ideia Só que elas são relacionadas Às 33 vértebras Da coluna Da medula óssea Tem todo um procedimento Aí pra explicar O negócio é complicado O importante é que ela funciona Ela vai lá atrás Da sua vida que está ruim Que está te atrapalhando Hoje aqui E conserta Essa é a ideia Tá A grosso modo Ela conserta Então Funciona Que é uma beleza E tem pessoas Por exemplo Que quando elas sabem Do que aconteceu Naquela determinada vida Elas percebem Todo o problema Né No geral Todo o problema No geral Ela fala assim Nossa É por isso que minha vida Não vai Aí a gente olha Um pro outro E fala assim É Mas assim Eu não descobriria Isso sozinho Se não fosse Pelos nossos Bem amados irmãos De Órion Mestre Tumi Mestre Tuani Mestre Balcazai Do povo azul Então São esses seres Tá São esses seres Que fazem Esse conserto Eles falam Conserto mesmo Não tem esse negócio De resignificar É Restabelecer Não É consertar mesmo Eles vão lá E consertam o registro E ponto Porque a mesa TKR Já limpou Por isso que é legal O pacote Porque a mesa TKR Já limpou Ela já fez a limpeza A mesa de Órion Vem e conserta o registro Aí tem a terceira mesa Que é o Integraton E o que ele faz? O Integraton Ele cuida Desta vida Ele cuida De todas as camadas Né Do seu subconsciente Ou seja Do altiverso Tá E do multiverso Ele cuida Desta vida Então ele vai Nos pontos de origem Desta vida Né Aqueles bloqueios Coisa que O papai e mãe Nós infelizmente Nós somos Mestres em colocar Bloqueios em nossos filhos Por cuidado Talvez Ou até mesmo Excesso de cuidado Né Ou até mesmo Por experiência de vida Né Tá pensando que dinheiro Dá em árvore Sabe essas coisas assim Que a gente fala Né Tem que tomar muito cuidado Com o que a gente fala Principalmente pra uma criança Porque você pode estar Implantando uma crença Limitante nele Que pode ser usada Por um mago negro Lá na frente E aí trava a vida Do seu filho E da sua filha Né Coisa que fizeram Conosco inclusive Então por isso O Integraton existe Ele é como se fosse Uma máquina do tempo Então ele volta lá no ponto Ele passa um rolo Com o compressor Em cima de todos os bloqueios E vai colocando Novas informações Nossa Mas Luciano É tão fácil assim Eu também achava Que não poderia ser Mas A física quântica Nos comprova Que é assim Que funciona Tá Então se você Tá na dúvida Tire a teima Anota o whatsapp 11 9 6907 1510 11 9 6907 1510 Tá Esse é o telefone Do espaço Terapias vibracionais E aí também tem outros tratamentos Tem o reiki Mas o reiki é presencial Porque eu uso litoterapia Tá Tem também A hipnose clínica Tá Que ajuda bastante Na diminuição da ansiedade Tá São duas sessões Você paga uma Mas tem duas Tem o retorno Tá E essa também é presencial Não sou muito a favor De fazer hipnose É Via online Mas o restante Das terapias Pode ser feita Online Tranquilamente Atendo gente Desde o Japão Da época O Shui Né No Japão Até o Japão Ou seja Daquela volta No planeta inteiro Não tem problema algum Porque a energia Ela é única A energia Ela vai aonde Estiver o ponto E o vótice de energia Isso não faz a menor Diferença Tá Então anota o WhatsApp aí 11 9 6907 15 1 0 Tá E esses dias Eu estava atendendo Uma pessoa E aí a pessoa Eu percebi que ela estava Com um problema Muito sério financeiro Aí eu falei pra ela assim Era uma moça Aí eu falei pra ela assim Tudo bem Vamos ver o que os seus mentores Vão falar E os mentores viraram pra ela E falaram assim Eu estou falando do financeiro Gente por causa da lua Que está no céu A gente tem que aproveitar Esse momento da lua cheia Aí eu falei pra ela Toma um banho de canela Faz um banho de canela Bota uma essência De pitanga E louro Porque não tem erro Canela e louro Não tem erro A essência de pitanga É pra dar uma Uma fortalecida Ou flor de laranjeira Ou coisa assim Aí ela fez Tá Mas isso Isso então vai me ajudar A trazer um emprego Falei não Ela Como assim Falei não Isso vai ajudar A melhorar a sua frequência Banho não é assim Que funciona Não cai do céu Isso vai ajudar A melhorar a sua frequência Pra você abrir A sua frequência Melhorar O seu redor A sua aura O seu duplo etéreo Ajudar nisso Porém você precisa Imediatamente Segundo os seus mentores Perdoar a sua mãe Aí ela Oi Falei é Perdoe a sua mãe Aí ela ficou Me olhando assim Pelo whatsapp Ficou me olhando assim Falei Enquanto você não perdoar A sua mãe A sua vida financeira Não anda Aí ela ficou olhando Falou Mas é assim que funciona Eu falei é É desse jeito Poxa Mas ela me fez tanta coisa Ela falou tanta coisa Ela fez tanta meleca Eu falei Tá mas você não precisa Falar pra ela Que você perdoa ela Porque você vai arrumar Mais uma briga Então assim Perdoar não é isso Perdoar é você Perdoar internamente Você fazer orações E perdoar sinceramente Saber que a sua mãe E o seu pai Nesse momento Da sua vida Eles deram pra você O que eles podiam E o que eles sabiam Eles não podem dar Mais do que isso Se eles vierem a dar Mais do que isso Podem não dar coisas boas Então agradeça E perdoe Ela fez Tá bom Eu vou fazer isso Eu vou perdoar Ela falou Mas tem mais algum problema Eu falei tem Mulher que inclusive Tem problema com mãe Mago de mãe Ela pode gerar um câncer de mama Aí ela tomou Um baita susto Aí ela ficou Deu aquela regalada Assim de olho Aí ela começou a fazer Três semanas depois Ela arrumou um emprego Ela estava há quatro anos Sem trabalhar Três semanas depois Ela arrumou um emprego Em plena pandemia Que ela está aí ainda Viu gente Não acabou não O negócio está aí ainda E vai demorar um pouquinho Para sair Tá Pelo menos segundo Os mentores Na mesa TKR A coisa ainda Tende a dar uma esticada Mas A gente precisa se Posicionar né De amor ao próximo Falar O que isso tem a ver Amor ao próximo Use máscara Por amor ao próximo Lave suas mãos Por amor ao próximo Use álcool gel Por amor ao próximo É só isso Tá E o resto a gente vai levando Tá bom Vibe mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FME A rádio que muda a sua vida Rádio que muda a sua vida E o resto a gente vai levar